A gente gostaria que você deixasse o seu convite a todo esse povo maranhense. Convidar aqui toda a região do Medmiarim, pessoal do Esperanto Nobles, Lago da Pedra, São Raimundo, São Roberto, Poção, Bernardo, Trisidela, Pedreiras, Lago dos Rodrigues, Lago do Junco, toda a região do Medmiarim, todos os municípios maranhenses para vir participar dessa grande festa. É uma festa da vitória do deputado Juscelino, promessa dele que ele fez em campanha. Que o município, no Maranhão, que desse o maior percentual de votação proporcional, o prefeito tinha direito à liderança de escolher uma banda. Então foi feita uma votação nas redes sociais e foi escolhido o Mano Valter e o deputado Juscelino está cumprindo com a sua palavra. Então quero deixar aqui o convite a todos vocês da nossa região e do Maranhão para ir lá comemorar com o Mano Valter, lá no berço da cultura do Medmiarim, que é Igarapé Grande. Sejam todos bem-vindos.